Final da noite de domingo, nós estamos em frente ao condomínio Porto Madeiro 3. Um homem chega de motocicleta com uma mochila de cor verde, essas mochilas de criança, ele atira a mochila para dentro do condomínio. As pessoas vão ver o que é que tem dentro desta mochila e tem uma cabeça, exatamente, uma cabeça dentro da mochila. Logo se descobre a identificação dessa pessoa, jovem 16 anos de idade, Mikael Santana Delgado. De acordo com informações, o jovem mora no Cristal da Calama, ele é conhecido como o menor de Deus. E ele vinha aqui para o Porto Madeiro visitar o irmão dele que mora neste local. Quando as pessoas abriram a mochila, levaram aquele susto, um susto realmente muito grande. O Porto Madeiro é este aqui, Emerson, é este condomínio aqui, que está bem à frente aqui. Então, o que acontece? A polícia militar foi chamada aqui no local, chamou também o pessoal da perícia criminal e o rabecão do Instituto Médico Legal. Até o momento, o restante do corpo ainda não foi encontrado. A polícia está fazendo também, principalmente naquela área de mata que há ali no Cristal da Calama, eles estão fazendo uma varredura para ver se possivelmente o corpo desse menor de idade, 16 anos, estaria por aquela região de mata lá no Cristal da Calama. Porque, como eu falei, ele morava no Cristal da Calama e vinha visitar o irmão dele. Ontem mesmo, domingo, ele teria sido visto aqui no Porto Madeiro 3. E agora, com essa situação que deixou todos estarrecidos, com a brutalidade que foi esta morte, desse jovem de 16 anos de idade, o nome dele é Mikael Santana Delgado, 16 anos.